Olá, chegamos ao final de 2022 e é hora de lembrarmos das principais ações, projetos e programas da gestão novos tempos que foram implementados durante todo o ano. Por aqui a saúde é prioridade, por isso em 2023 teremos o maior centro de especialidades do leste de Minas. O Hospital Dr. José Maria Moraes completou 5 anos com um trabalho humanizado e priorizando a vida. São mais de 1 milhão de atendimentos ambulatoriais. Na UPA 24 Horas foram mais de 300 mil atendimentos neste ano. O SAMU atendeu mais de 1.600 pessoas somente neste ano em Fabriciano. 4.700 alunos da rede municipal receberam exames oftalmológicos gratuitos. A iniciativa rendeu ao município o prêmio AMM 2022 de Boas Práticas em Gestão Pública. A gestão Novos Tempos lançou o Castrapete Fabri e iniciou a castração gratuita de mil cadelas e gatas. A atenção básica ficou em primeiro lugar no Previne Brasil. O município eliminou a transmissão vertical do HIV de mães para filhos. A unidade básica de saúde do bairro Amaro Lanari já funciona em novo local. E para 2023 está prevista a construção de mais três. O investimento é de 4 milhões de reais. A Prefeitura investe cada vez mais em educação. E em breve teremos a inauguração de um novo CEMEI, com capacidade para 250 crianças. Todas as escolas e CEMEIs passaram por obras de reforma e construção. Todos os alunos receberam pelo quinto ano consecutivo uniforme e material escolar de qualidade. O festival de férias foi só diversão para as crianças com melhor desempenho escolar. Fabriciano obteve nota recorde no ICMS do Patrimônio Cultural, a maior da história entre as cidades do Vale do Aço. A boa pontuação garante à cidade participação de destaque na distribuição de recursos do ICMS Cultural em 2023. Realizamos o festival de inverno. E apoiamos dezenas de eventos culturais e religiosos. E para 2023, vem aí a construção da Escola Nova Fabriciano, uma instituição completa, com laboratórios e centro esportivo. Sem dúvida, um dos grandes feitos da gestão Novos Tempos neste ano de 2022 foi zerar a dívida do parque linear, gerando economia para os cofres públicos. Renovamos a frota de veículos. A ouvidoria digital apresentou índice de satisfação do cidadão acima de 80%. Criamos a Carta de Serviços, que facilita acesso do cidadão às informações públicas. As obras de reforma e modernização do antigo prédio foram entregues. Um investimento de R$ 2,3 milhões em recursos próprios. Mais de 50 ruas e avenidas pavimentadas, inclusive o centro da cidade. E para 2023, a previsão é que outras dezenas sejam também pavimentadas. Os bairros Frederico Ozanã, Caladinho de Cima e JK ganharam novas praças. Todas as unidades assistenciais passam por obras de reforma e melhorias. A estrada da Serra dos Cocais também está em obras de pavimentação e drenagem. A Defesa Civil realizou cerca de 500 atendimentos. Lançamos o portal da limpeza urbana e o calendário fixo dos serviços. A luz de LED chegou a quase 100% da cidade. Para 2023, outras três praças serão construídas, nos bairros Pomar, Belvedere e Aparecida do Norte. O Acolhimento para Idosos Bem Viver recebe a nossa atenção permanente. Os assistidos têm acompanhamento com profissionais de saúde e atividades de lazer. Neste ano, a política de atenção à segurança alimentar e nutricional, junto às famílias de baixa renda, continuou em destaque. A campanha Restitua Moura arrecadou 2 milhões e 400 mil que foram distribuídos para entidades assistenciais parceiras do município. O CRAS itinerante já realizou mais de mil atendimentos. E para 2023, a previsão é de construção da cidade da melhor idade. Obra estimada em mais de 10 milhões e 450 mil reais. Aqui no Residencial Buritis, no bairro São Vicente, 500 apartamentos foram entregues por meio do programa Fabri Meu Lá, Casa Verde e Amarela. O programa Morar Legal continuou com a regularização de moradias. Conseguimos, depois de anos, liberar o acesso à BR-381 pelo Mangueiras. Distribuímos centenas de mudas através do programa Alô Verde. Retiramos duas toneladas e meia de lixo das ecobarreiras. Nossa cidade ganhou uma nova ponte, ligando o JK ao Melo Viano. E em 2023, estão previstas as obras do novo viaduto sobre a Avenida Magalhães Pinto. Uma das grandes dificuldades atualmente para o empreendedor é encontrar mão de obra qualificada. Por isso, a Prefeitura de Fabriciano lançou o Portal do Emprego. A iniciativa é tão sucesso que rendeu ao município o Prêmio de Projeto Inovador de Cidades Inteligentes e Digitais. Tivemos a abertura de 325 novas empresas. Registramos números expressivos na sala mineira do empreendedor. Implementamos o Mais Meio Fabriciano. Criamos o Conselho de Desenvolvimento Econômico da Cidade, Wi-Fi livre e o projeto de roteirização turística. E para 2023, vamos criar o Centro Integrado de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia. Feliz para a gente estar chegando ao final do ano 2022 e com a sensação de dever cumprido mais uma vez, a gestão de novos tempos, a gente sabe que foi um ano eleitoral, um ano que foi difícil. E com certeza, mesmo em todas as dificuldades, a gente conseguiu surpreender e conseguimos, além de trazer mais benefícios no dia a dia para o cidadão de Coronel Fabriciano, conseguimos avançar na modernização da gestão pública. Eu, especialmente, no ano 2022, ter assumido a Associação Mineira dos Municípios, que traz um diferencial para a nossa cidade. 2023 já vai abrir com chave de ouro, no aniversário da cidade, vamos entregar um grande presente, que é o Centro de Especialidade Médica, onde a gente vai trazer conforto e dignidade para o cidadão de Coronel Fabriciano. Temos aí já em andamento, nos próximos dias da hora de serviço, para a nova Secretaria de Obra, para a Escola Nova Fabriciano, uma escola modelo, modelo. Estamos também na esperança de 2023, a gente também dá andamento nessa obra tão importante, que é o viaduto da Magalhães Pinto. E nós temos já, já, em licitação, quase 50 ruas para ser pavimentada. Então, é um ano mesmo promissor, mas é um ano de desafio. Desejo a todos aí, Feliz Natal, um ótimo ano novo, né? E que Deus continue abençoando você, a toda a sua família e continue acreditando no seu trabalho, na sua equipe e em toda a sua secretaria, que com certeza a gente, Deus vai continuar abençoando o nosso trabalho. Legenda Adriana Zanotto